É isso aí, pessoal, e o Cuiaba já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de partida, vou ser ligado aqui no canal, Rodrigo M18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se agora para acompanhar todas as emoções do Brasileirão 2023. Hoje teremos 5 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro por aqui. Durante o jogo eu vou trazendo aí para vocês. Lembrando que o São Paulo tem compromisso na próxima terça-feira, semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, jogados que você acompanha aqui no canal. Então se você puder se inscrever, deixar aquele like, tamo junto, galera, e bora para esse jogaço. Olha a bola alçada por ali, Alisson ajeitou para Nestor, intercepta Alisson, tentou o toque, olha o Castilho tenta avançar, dividiu por ali na sequência, melhor para a equipe do São Paulo. Alisson ajeitou para Gabriel Neves, abriu para Rafinha na direita, vem descendo bem o Tricolor. Alisson levou, abriu para Rafinha, linha de fundo, cruzamento. Olha lá, toca ali no meio do caminho. É o lateral já cobrado, pressiona em cima, Rafinha mandou lá dentro. Olha lá, toca na defesa, e a arbitragem aponta por ali, tiro de meta. É o goleirão Walter, tenta sair jogando, vacilou nessa saída de bola. Olha o perigo, vem descendo a equipe do São Paulo com Jonathan Caleri. Chega bem para ali o zagueirão Marlon, fecha a porta. Matheus Alexandre acelera aqui pela direita, tem opção pela meia, Belo passe para Cepelini. Cepelini já acionou aqui na direita, Cafu, levou, cruzou, olha a cabeçada que passa por cima do gol. Gol, passa por cima do gol e apenas tiro de meta. Aí o goleirão Rafael, ele faz a ligação lá na frente, vamos ver quem sobe. Dividiu bem por ali, a bola acaba saindo, e a lateral para a equipe do São Paulo. Lateral já cobrado, chega firme por ali a marcação, Luciano protegeu, dividiu, deu certo. Denilson consegue adiantar na frente para Castilho e vem descendo a equipe do Cuiabá. Arboleida chega firme ali na cobertura, toca para Rafael, que já faz a ligação lá na frente. Sobe bem ali o zagueirão Alisson, ganhou, Denilson mandou para Castilho. E é o Cuiabá chegando com o Davidson que clareou, bateu para o gol, para fora. Grande chance, é o Davidson, Davidson que na época de Palmeiras tinha ali uma rivalidade grande com o São Paulo. Vamos ver essa jogada, Denilson segurou, devolveu para a Riquelme, acelera bem o Cuiabá. Pode ser agora se caprichar, faz o primeiro, Davidson tentou o giro, perfeito Diego Costa. Intercepta para ali o zagueirão e já tenta descer com o Caleri. Aí o Marlon chegou firme, fez a falta, falta para a equipe do São Paulo. Tem Pablo Maia na cobrança. Mandou essa bola por ali, vamos ver quem sobe. Luciano recebeu, dividiu, pediu falta, chegou no Rafinha, cruzamento. Porta a zaga, insiste o São Paulo. Jonathan Cafu fez bem a interceptação. Gabriel Neves recuperou, pressão em cima. Nestor tentou o passe, essa bola chega para aqui no Riquelme. Que tenta acelerar na movimentação, não conseguiu a sequência. Arboleta segurou, tocou para Diego Costa. Tenta descer ali a equipe do São Paulo. E a arbitragem a ponta final. De primeiro tempo, por enquanto. Cuiabá zero, São Paulo também zero. E é isso aí pessoal. E o São Paulo já saiu jogando. Vamos lá, bola rolando. Início de segundo tempo. É o São Paulo que vem para cima, vem em busca aí do resultado. Vai garantir mais três pontos. Para encaixar aí, mais uma vitória desse brasileiro. Patrick segurou, protegeu. Aperta para ali o Ranieri. Quase ganhou. Bola chega aqui no Pablo Maia. Nestor ajeitou para Gabriel Neves. Tem um pincel na direita. Essa bola chegou no Alisson que cruzou lá dentro. Corta a zaga. Aí o Rafinha na sobra. Ajeitou para Gabriel Neves. Trabalha bem o São Paulo. Nestor dominou com espaço. Ele tentaria achar alguma alternativa. Abriu na esquerda para Patrick. Bela bola, Patrick mandou na medida. Corta a zaga do Cuiabá. E é esse canteio. Esse canteio aqui pela direita. Vem Pablo Maia lá dentro. Vamos ver quem sobe. Corta a zaga do Cuiabá. Neves só tenta ficar aqui com a sobra. Patrick pressiona. Recupera bem Pablo Maia. Tocou para o Luciano. Não conseguiu limpar a marcação. Tira a zaga do Cuiabá. Pressão total do São Paulo nesse segundo tempo. O Cuiabá vai se segurando. Mas tem um bom contra-ataque. Arboleda acionou o Luciano. Bela bola com o Kalerick. Vai bater para o gol. É o golaço. Gol. No São Paulo. Para fazer o primeiro é dele. Tchadetan Kaleri para colocar o Tricolor na frente. Aí o passe do Arboleda ali no meio para o Luciano. Ele achou o Kaleri. E já dominou ajeitando. E pegou firme na bola. Para mandar para o fundo do gol. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo M18 você tem. Cuiabá 0. São Paulo 1. É meus amigos. E com este resultado. A equipe do São Paulo vai conseguindo chegar na vice-liderança. Estou gravando este jogo antes das partidas das 16 horas. Caso o Flamengo vencer. O Flamengo continua na segunda colocação. Mas se o Flamengo não vencer. O São Paulo garantindo mais 3 pontos. Chega a 28 na competição. E o Kaleri parte para cima de Matheus Alexandre. E vem avançando para ali o argentino. Meio voo na linha de fundo. Tem a marcação em cima. Belo giro. Achou o Pablo Maia pela meia. Que vai arriscar de longe. Segura a Walter. Pablo Maia que tem um golaço nesse brasileiro. Contra o Internacional. Um chute colocado de fora da área. Tentou ali mais uma. Mais um golaço nesse brasileiro. Luciano tentou ajeitar. Pediu falta. Arbitro de manda seguir o lance. Melhor para a equipe do Cuiabá. Que tenta encaixar o seu ataque. Matheus Alexandre dominou lá pela direita. Tem a marcação em cima. Chega firme ali o São Paulo. Vem descendo a equipe do São Paulo. Segurou. Tocou para a Kaleri. Pode ser um grande lance. Vai arriscar de longe. Para fora. Vai pela linha de fundo. E apenas tiro de meta. Aí o Walter. Reta final de partida. Por enquanto 1x0 para o São Paulo. Cuiabá tenta o gol de empate. Nestor segurou. Abriu para Patrick. Que tentou passe na frente. A entrega de graça. Chega firme para ali. A cobertura. Lançamento na linha de fundo. Para Jonathan Cafu. Ele chegou. Recebeu. Tentou o cruzamento. Badei, Berson. Para fora. E final de partida. Cuiabá 0. São Paulo 1. Grande vitória do São Paulo. Vai a 28 pontos. Ultrapassa Grêmio e Flamengo. E fica aí a 11 pontos do líder Botafogo. É isso aí pessoal. Tamo junto. Um forte abraço a cada um de vocês. Até mais. Canal Rodrigo 18 aqui. O melhor time é o seu.